E aí, amante de beijo! Então, hoje nós receberemos o casal pop, Ryan e Estrela. Será que o Ryan vai beijar a Estrela ou a Rachel? Então pode entrar! Ryan! Beleza? Então, Ryan, se você beijar a Rachel, o que a Estrela vai fazer com você? Ah, ela disse que vai ficar com ciúme, mas tá tudo bem. Ela não vai terminar comigo nem nada. Então tá bom. Pode vir! Estrela! Oi! Então, o que você vai fazer com o Ryan? Ah, eu acho que se ele beijar errado, eu vou ficar com ciúme, mas eu não vou terminar, porque não vai ser um beijo assim qualquer que vai acabar com o amor verdadeiro. Ai, que frase profunda! Amei, amiga! Então pode ir lá pro cantinho que agora eu vou chamar Rachel. Rachel! Oi, gente! Então, vamos lá pra sala escura. Mais um final feliz aqui nesse programa. É, né, meu amor? Ai! Antes de terminar esse programa, eu vou fazer propaganda aqui do Stars of Barbie. O link tá aqui embaixo na descrição. Só que só tem Sobe no início do ano, de janeiro até abril. Então, por enquanto, né, não vai ter nenhuma postagem. Mas você pode seguir. E aí no Sobe 2016 você acompanha tudo diariamente. Próximo casal. Esse casal não é nem namorado, nem casado, nem noivo. É só ficante. Steel e Raquel. Ou será que ele vai beijar a Coraline? Não perca! Semana que vem. Você diz que eu não me importo muito sobre o dinheiro.